Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Conan X-Sails aqui no canal Abel Jog. Estamos de volta aí, vocês curtiram o primeiro episódio. Galera, estamos aqui jogando nosso servidor. Vira membro do canal aí que você vai ter acesso a esse servidor, tá, galera? E ao meu lado a maravilhosa, incrível, linda Medusa Geek. Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Não se esquece de deixar o teu like. Apertou as mãos, galera. Apertou as mãos ali. Tá baba, tá baba! Pra começar esse negócio. Tá bonito aqui, galera. Estamos dando uma ajeitada. É o cabelo, então. Era pra ser azul, gente. Mas o Conan é meio bugado. Eu vou ter que comprar uma DLC de cabelo azul e viking, eu acho. Aí, beleza, galera. Seguinte, então. Hoje eu vou tentar focar a gente fazer uma armadurinha e umas armas um pouquinho melhor pra gente poder migrar aqui pro lado, ó, da... A gente quer morar aqui na floresta, tá, gente? Que a gente acha muito mais bonito. Então eu vou fazer primeiro o negócio de esfolamento aqui no meu inventário. Ó o coelhinho aqui, ó. Aham, já quero esfolar ele também. Aqui, ó, galera. Essa faca de esfolamento, tá? Que a gente vai usar pra estar esfolando. Agradeço as dicas da galera que já tá postando aí. Eu tava pegando mesmo pedra com... Tava pegando pedra com machado e nada... Ó, coitadinho, meu anjo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que ele vai dar de cor aqui. Vai lá. Primeira visão, ó. Ó, tadinha. Já era. Use uma faca de esfolamento. Olha aí. Já aprendi aqui, ó. Tem dois ataques, gente, ó. Já configurei aqui também. Mão oposta, bloquear. Ah, é o botão do meio. Não sabia que tinha disso. Que isso, meu anjo? Tá acontecendo aqui. Vamos ver, então, o que eu tenho também de armadura, gente. Até decorar os botões aqui vai ser uma loucura. Vamos ver se dá pra aumentar um pouquinho. Comer carne crua não adianta muito, né? Eu vou montar aqui até aqui, ó. Aí lá. E aumentar a agilidade também, a vitalidade. Caramba, não está bem. Não está bem. Eu quero aprender, então, as roupinhas aqui. Aqui, ó. Tecelão. Armadura de guardiões. Olha, já aprendi aqui os tecelões. Armadura básica. Então, ó, galera. Ah, aqui, ó. Ah, tem celeiro, ó. Tem celas também. Aprendiz de armadureiro. Não posso aprender ainda. Pinturas de guerras decorativas. Fabricação de metais refinados. Vamos ver o que vai pra fazer essas armaduras aqui, gente. Porque eu tô achando aqui... A gente não tem muita armadura, não. Tem as luvas rústicas. Parece que o trabalho... A gente vai trabalhar em couro, meu anjo. Aqui tem massa, tem espada, tem umas coisas loucas aqui, ó. Tudo isso aqui que tá amarelinho. Eu acho que tem que fazer a mesa, né? Do tecelão. Eu acho que tem que fazer. Só que a gente vai precisar de um material que nós não temos ainda. Tem uns escudos insanos aqui, ó, galera. Escudo redondo. Ah, eu não aprendi esse aqui, ó. Por isso que eu não tô perdendo, ó. E o de couro também. Aí a gente libera aqueles lá. Açougueiro perito. Açougueiro perito, o que que faz? Paca de ferro pra esfolamento. Ah, é. Parece que a gente precisa das coisinhas de ferro. Pra gente poder fazer essas armaduras melhoradas. E aqui, artifício... Artífice de imobília. Nossa, galera, quanta coisa. Culinária primitiva. Aprendiz de inventor. Camponês. Orbi. Tô aprendendo tudo. É, tô aprendendo. A gente tem bastante ponto aqui, gente. Então eu acho que dá, ó. Aí, ó. Justiceiro. Dá pra fazer um escudinho também. É, aparentemente, eu acho que pra gente fazer as armas melhor, realmente... A gente vai precisar das bancadas. É, na verdade... Olha aqui. Garras de osso. Olha que legal, gente. Vou pegar osso. Eu quero osso, meu anjo. Você tem osso aí? Osso? Eu devo ter. Você quer que eu veja? É a bancada de mestre armaduras. Eu vou fazer essa aqui também. Tá. Beleza. Vamos fazer a bancada... Vamos focar. Vamos fazer a bancada de... Vou fazer a bancada de mestre armaduras só pra ver qual é que é. Não tenho muitos ossos, não. Mas vou jogar o que eu tenho aí no chão. Tá, obrigado, meu amor. Deixa eu fazer aqui 56. Vou matar osso. Beleza. Então mata uns bichos de farm pra nós o cor aí, meu. Antes a gente precisar, a gente já vai ter. Aqui eu já vou pegar aqui. Peguei tudo. E eu vou farmar, então, um pouco aqui de pedra, gente. Pra gente tá levando. Preciso de 200 pedras. Pra tá levando, não. Pra tá fazendo é a... Boa. A mesa. Aí, galera. Vamos farmando aqui. Vamos farmando aqui. Vamos tá aprendendo com vocês. Se eu ver que é muito complexo a gente fazer essa armadura, né? A gente faz uma arminha e já... E já vaza pra lá. Aham. Porque senão vai... Realmente a gente vai ter que formar metal e tudo mais. Mas também não é tão difícil, né, gente? Não vendo. Vou ver aqui como é que vai fazer essa armadura. É no inventário? O quê? É no inventário? Não. Tô fazendo aqui a mesa de... Do armadureiro pra ver. Armadureiro? É essa daqui, ó. Fazendo ela. Fabriquei já. Tá. Fabriquei aqui. Agora vamos voltar ali pra base pra colocar. Daí eu vejo dentro dela o que realmente vai ser necessário, tá, gente? Eu vou achando os bichos. Beleza, meu amor. Achei o jacaré. Acho que o jacaré é forte. Ah, é. O jacaré é tenebroso. Toma cuidado. Mas com a arquiflash talvez dê, né? De longinho. Vamos lá. Saciado. Ô, produção. Vamos lá. O cara tá fazendo um milhão de coisa. Não é certo. Casa bonita. Não, não é a casa bonita. Não é a casa, gente. Ó, a musiquinha. Ponte caída. Tá bem medo do zagueiro. Não vou me arriscar no jacaré. Ah, não vai no jacaré? Não. Tá com medinho, ué? Vai lá. Tá com medinho do jacaré. Bom, deixa eu parar isso aqui, gente. Ó, porque... Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Agora a gente consegue fazer aqui armadoreiro. Aqui, ó. Fabricar um. Vamos colocar e vamos ver o que a gente precisa. Se a gente achar um pouco de área, a gente vai fazer a forja. Fazer uma forjinha. De repente vai ser tão difícil ou não aqui, ó. A forja vai 500 pedras, meu amor. A gente consegue fazer a forja pra nós? 500 pedras? Só pedra. Usa picareta aí nas pedras e já é. Meu Deus, eu tô fazendo um ranguinho aqui. Tô vendo aí, tô vendo aí. É picareta, então? Pedra? É picareta. Sempre achei que fosse machado. Minério é... É que nem Minecraft. Minério é sempre machado e madeira é... Não. Minério é sempre picareta e árvore é machado. Tem uma casa ali na frente, você viu que tão começando? Aham, tem uns vizinhos já. Ó, olha aí, galera. Olha. Ó, que bonito, gente. É muito... As bancadas desse jogo são muito legais. Então, tá meio... Aqui, ó. Uma forja? Uma forjinha pra nós, amor. Aí, vamos abrir aqui. Ó, aí, ó. Vai precisar pra fazer... É... Concha de... Concha de filhote de lombo grosso. E barbante. Deve ser a clássica... Ah, clássica. Barbante dá pra fazer. É. E aqui é coro, coraça e enchimento leve. Pra fazer o enchimento leve vai o quê? Vai coraça. Eu acho que a coraça... Ah, aqui, ó. Tem que ser o costume pra poder... Não, a coraça não precisa botar ainda. Ah, tá. A coraça tá aqui, ó. Deixa eu guardar, gente. Não fiz nem baú aqui, ó. Beleza. Então, dá pra fazer aqui algumas coisas. É... Barbante a gente vai precisar bastante também, pelo jeito, meu anjo. É facinho de fazer barbante. E... É isso aí. Ah, é o couro. Já as armaduras é melhor? É. Enchimento e coraça. Então, eu vou fazer uns enchimentos aqui, gente. Vai quanto? Pra fazer... Ah, vai... É, vai... Vai bastante, ó, galera. Coloquei meu... É, eu vou pegar bastante, então... Deixa eu ver se tem uma... Acho que tem uma arma que farma fibra, né? Tem uma foice. Se eu não me engano. Quer barbante? Barbante, é. Eu preciso fazer 26 aqui. É, vai precisar bastante, na verdade. Só pegar com a mão. Foice? É, mas não tinha uma foice? Acho que tinha. Deve ter. Eu acho que tinha amarras de fibra. Ah, pra prender os amiguinhos. Ó, dá até o curtume aqui também, que é fácil eu fazer também. É, tu conseguiu fazer a forja, amor? Isso, tá aí do lado, aí, ó. Ah, aí, ó. Tá a forja aqui. Acho que não vai ser necessário. A gente pode fazer uma armadura mais simples. Eu vou pegar aqui um pouco de... Deixa eu ver se a faca de esfolamento não pega. Não pega, não, galera. Ou pega? Não pega, não. Então, vamos... Vamos na mão mesmo, pegando. Eu acho que tem, deixa eu ver. Fibra, vem bastante também, né? Vem. Aí, fibra vegetal. Tá 5x, tá, galera? Será que tá perguntando? A gente tá configurando aqui aos pouquinhos o servidor. Com a dica da galera que já tá jogando, que já jogou o Kona. A gente tá aqui deixando o servidor aí bem bacana pra você estar jogando com a gente, tá, galera? Você pode pegar com coisa na mão, tipo... Ah, porque aí eu boto um botão, né? É, só apertando o E, né? Faz sentido. Vamos lá. Também dá pra pegar e fazer com a armadura de coraça lá, se você achar que as vidas. Como que faz uma finalização? Como assim? Meu Deus! O que é? Uma mulher! Ah, é? Cuidado com as cadeiras que você tá, amor. Tô do lado da casa, mas eu tô matando ela. Tá falando em matando ela? Pera aí, galera. Aí, boa tarde! Ó, Laurinho, o que aí, galera? Boa tarde, Laura! Vou botar aqui, ó. Maté, mulher. Boa tarde! Matou a mulher? Tô vendo as pancadas aí, eu acho. Cadê, gente? Cadê? Tô vendo uns barulhos, mas acho que não é Medusa, não. Acho que não é. Aqui, matinho. Não me deu nada. Vem. Mas matinho pra nós. É você? Aqui sou eu. Vê se consegue pegar isso aqui, ó. O que, amor? Esse saquinho. Olha aqui, amor, o que tem no chão. É, o que eu matei. Não, isso é uma androvasão. Hã? Cara, larva gorda. Sumiu. Que dojo! Eu vou comer aqui, amor, quer ver? Ah, Bel, para que longeira. Ó, pega isso aqui, ó. O quê? Tenta ver se tem alguma coisa dentro, porque pra mim não aparece. Bolsa do saque, não. Tá vazia mesmo. Só uma bolsa. Acho que eu não serve pra Nath. Eu tô, já me gravaram. Segure E pra mais opções. Saquear tudo. É, não tem nada mesmo. Olha, até a fibra vegetal aqui, tá. Beleza, gente. Vamos fazer aqui. Opa, peraí que tem um coelhinho aqui. Coitadinho. Dá licença, coelhinho. Eu não fiz nenhuma arma normal pra mim. Olha aí, galera. Meu, que botão que mira agora. Eu consegui mirar e não sei como. Tem alguma coisa ali, ó. Eu tô pegando aqui, ó. Eu não sei se é uma pessoa ou se é um NPC. Mata, mata. Já ativo o VVP aí, já. Brincadeira, gente. Vamos matar, não. Eu ia matar. Não, tô zoando. Vou fazer aqui, ó. 120. Vamos ver lá. Tem aqueles bichos lombo grosso que tava... Oi, coelhinho. Tudo bem, coelhinho? Eu não sei que botão que eu botei a mira, tá, gente? Tô... Porque agora eu tô mirando automático, por algum motivo. Olha lá, olha lá. É alguém mesmo. Tá, tá. Não, pode ser um NPC. O NPC também briga com os bichos. Tá ali na nossa casinha. Deixa eu ver. Acho que eu tinha visto metal aqui, não? Isso aqui é pedra normal. Pedra normal, gente. Era algo diferente. Isso está sobrecarga, pra variar, né, galera? Sempre pesado o abelão. Deixa eu ver. Ah, é o acampamento aqui. É, tem os acampamentos aí, dos bichinhos. E não tem nada de ponto, não. Mulher aqui, é Bel? Cuidado. Esses aí a gente pode domar, meu anjo, também. Eu lembro. Pode domar eles também. Olha lá, tem uma casinha já. Ela tá me seguindo, mano. Bate nela, meu anjo. Vem pra casa aqui, que eu já dou uma fechada na cabeça dela. Você achar a casa? Achei. Cadê você? Ela tá vindo, ela tá vindo. Só fechada na cabeça. Eu tô te vendo, mozão. Na frente da casa. Ah, lá, tô vendo, tô vendo. Olha ela ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Pega ela. Cuidado. Cuidado, amor. Dei. Aí. Cabeça. Ela entrou. Ela entrou. Me ajuda. Ela entrou. Bate nela, meu anjo. Mano, eu vou te matar se você não me engano. Aí eu vou fechada na cabeça. Entrou aí, ó. Olha, ela tem uma coisa aqui. Não sei o que que era. Era nada de útil, não. Ai, ai, galera. Do Zagui quase que foi pro ovo. Também, tô cheio de sangue. Vou ter que tomar banho, sério. Tá osso aqui. É, banho é bom, amor. Vai na aguinha ali. De vez em quando é bom. Não adianta. Eu tô toda rosa. Diário de couro. Pra que serve um diário de couro? Não sei. É, faz sentido, amor. Faz sentido. Vou guardar isso aqui. Eu tô levando isso aqui. Tô ficando pesado. Ah, tem um negócio pra curar a vida. Barbante. Cadê os barbantes que eu tô fazendo? Foi para onde? Aqui, gente. Ah, beleza, ó. Ó, tem o couro. Ah, esse aqui já é com couro. Esse aqui já é mais difícil. Ah, tá dura. Tem uns turbantes leves, ó. Esse é enchimento leve. Fazer enchimento leve? Vamos fazer quanto? Fabricar 10, gente. Vai precisar. Vamos lá. Tão produzindo aqui. Aqui realmente... Acho que tem... Se eu não me engano, pra fazer algo. Ó, Abel, tem atadura. Você pode estar usando pra recuperar a vida. Ah. Isso aqui é com fibra também. É, eu tô cheio, mas... É, só pra... Bom lembrar. Bom lembrar mesmo. Então, eu lembro que tinha metal dentro d'água aqui, se eu não me engano. Deixa eu te dar uma olhada. Aí, galera. É dentro d'água, não dá pra não abrir a pessoa? Não, não dá. Aí, pedra. Libra vegetal. Eu lembro que tinha. Dentro d'água tinha umas pedrinhas de metal. Olha que bonito dentro d'água, gente. Choco bonito! Ih, ai, ai. A galera ficou bem louca aqui, meu anjo. Tão berrando. Ah, meu Deus. Foi? O que? Papo inteiro aqui, ó. Ai, ai. Acertar. Quero não, não quero papo com vocês, não. Já, já atravessei de volta aqui, ó. Tô vendo se eu acho, galera. Eu lembro de ter visto metal dentro d'água, mas não lembro como é que é a pedra. A gente vai fazer com a armadura pra sair daqui? Ah, eu acho que é simples aí, porque senão a gente vai ter que formar muita coisa. Tá, então... Tá faltando metal? Porque tudo é simples? Não, nem metal vai. Nem metal vai. Tava olhando de curioso, só porque eu tenho que esperar fazer as coisas no enchimento leve. Ah, a galera tá insana já. Tem gente que não dorme, né, gente? Tá, vamos fazer então e let's go? Vamos, vamos, vamos. É, vamos terminar hoje, né? Porque eu acho que até terminar... A próxima a gente faz a viagem, mas deixa eu ver, ó, meu anjo. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Essas aqui, ó. Vai... Não, esse aqui vai barra de ferro. Tem como arcar, deixa eu ver. Armaduras, armas... Ah, aqui, ó. Tem como arcar todos. Ah, tem os tipos, ó, galera. Então, deixa eu ver. Essa daqui vai o quê? Vai metal. Essas que não vão aqui, é armadura do quê? Ahn... Enchimento... Aqui, ó. Um simples turbante. Aí tem o peitoral. Ah, peitoral. As leves, ó. Deixa eu ver. As leves, eu acho que vai. Armadura... Povo do Dragão. Olha o nome da armadura que legal. Legal. Tesouro de Turan. Não tem nada. Leste Imperial. Nenhum. Todos. Enigma do Aço. Povo do Dragão. Ah, aqui. Acho que essas aqui, ó. Ah, aqui. Ah, tem saia pra ti aqui, ó. Ah, eu quero. Turalísticas. Peitoral aqui, ó. Vou fazer, eu vou fazer pra ti, mas vou fazer aqui um peitoral. Quer alguma coisa aí? O quê? Ah, o que tu achava de couro? Depois, acho que... Não, acho que... E aí, ó. Mais duzentos de couro. Ó, eu já tô fazendo a tua armadura ali também. Deixa eu ver. O que mais eu vou fazer pra mim? Pra mim, eu vou fazer essa calça. Não vou, não. Aqui já é as coisas mais caras, ó, gente. Tá, fiz o peitoral ali pra medusa e fiz também a... O que que é isso aqui? Tá, eu fiz a... Fiz o teu peito e tuas pernas tu já tem, tá? Então deixa eu ver agora o meu aqui. Vou fazer aqui um... Vou fazer também dois, esse aqui. Dois capacetes, dois turbantes. Acho que eu vou acabar fazendo esse aqui também pra mim. Porque não tem muita escolha não, gente. Uma saia? Uma saia. Pra ficar bem... Livre, leve e solto. Ah, tem a calça leve aqui, ó. Na verdade, eu vou fabricar essa aqui também. Mais um peitoral. Depois você escolhe o que você quer. Acho que as botas... Ah, aqui, ó. Já vou fabricar duas dessa aqui. Essa aqui, ó. Vamos lá. Uma, duas. Então falta um peitoral pra mim. Peitoral vai... É, acho que não vai ter muita escolha não. Vai ter que ser o mesmo, gente, ó. Tem esse daqui? Ah, não. Tem esse daqui, ó. Peitoral leve. Tá, beleza. Fabriquei. Tá, tá fabricando a verdade ali, tá, amor? Eu vou lá formar mais um pouco. E vamos ver o que a gente acha mais um pouco de couro. Mas legal. Ah, arma também. Eu quero ver uma arma que eu vou estar usando aqui. Quero ver uma arma que eu vou estar usando, gente. Eu tô com a arma normal. Vou usar espada, as garras. Eu queria usar de osso, mas vai 30 osso. Deixa eu só achar algum bicho pra matar. Aqui, ó. Esse cara aqui. Dá licença aí. Morreu já, caramba. Caramba, morreu. Acho que isso aqui deve dar mais osso, gente. Deixa eu ver. Coraça. Não, deu mais coraça. Um ninho aqui. Vou pegar. Peguei os ovos deles. Ganhei um nível. Ladrão de ovo. Mas é que eu acho osso dos humanos, né, gente? É, eu coletei a mulher ali. Eu tô com... Não, eu não tô com osso, não. Tá com osso, é. Fiquei na dúvida agora como é que pega osso. Deixa eu ver se eu acho alguma criatura por aqui. Quando pega arma, vai pra terceira pessoa, tá, gente? Não tem escolha. Abel, como que eu sei o que tá pronto aqui dessas roupas? Não tá nada. Ele tá produzindo. O que tiver dentro da... É que eu tive que produzir os itens pra fazer, né? Não, mas ela demora pra ser fabricada. É, não. É que na verdade eu tô produzindo os itens pra produzir elas. Daí não chegou ainda a produção de armadura. Ó, aqui tem uma... Tem um acampamento, mas parece que os caras fugiram. O tamanho da minha faquinha. Ó lá, ó, tem alguém, gente. Vou matar. Coelhinho! Ficá, coelhinho. Ah, é o botão do meio, né, gente, que mira. Deixa eu ver. Isso. Vamos ver se a picareta vem osso, gente. Tem um acampamento aqui. É, não veio. Acampamento? Tem um... Tá vazio o que eu vi aí. Vazio? O que eu vi tava. Não sei se é o mesmo que você tá tentando. É, onde eu tô vendo você. Ali tem um cara. Vou tentar matar aquele cara lá. Aquele cara tá faz hora lá. Eu achei que era uma pessoa. Não é não, não é não. Cuida com o jacaré. Ih, jacaré. Ah, o jacaré tá morto. Ele matou o jacaré. Ele matou o jacaré. Eu acho. Ó, o guerreiro. É. Ó, a mira tá... Nossa, ele é bosta. Cuida, amor. Cuida. Vai, vai, vai. Tá morrendo. Tá morrendo, é. Oi. Oi. Mano. Não era pra ser assim. Olha, minha espada é muito boa. Olha, ele deu luva, meu anjo. Vou dropar pra ti. Pega o jacaré aqui antes que eu tô sumando. Dropei pra ti aqui, meu anjo. Pega aqui no corpo dele. Tá. Já vou equipar aqui. Aí, ela vinha boa, meu anjo. Deu coraça, gente. Não tá dando osso os bichos. Ah, deu osso sim. Deu osso sim. Que outro aqui. É, eu tô mais preocupado com osso agora aqui, gente. Aí, agora sim deu osso. Osso e presas. Só que não deu cor, né? Mas beleza, eu já posso fazer as garras. Eu quero testar essas garras aqui. Quero ser o maluco das garras, gente, ó. Essas pernas decepadas, eu vou largar tudo. Pernas decepadas? Porque você tá carregando. Acabei de pegar. O cara que jogou essa perna. Caraca, pegou a luva que eu te dei? Ah, pegou. Tá equipado. Minha dúzia é carregando o bagulho. Vamos ver, galera. Agora eu quero ver se esse aqui é top, cara. Ó! 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 Eu quero achar alguém pra testar isso aqui agora. Adorei. Eu também quero achar alguém pra testar o meu aqui. Adorei, adorei. Sabe que eu tô... Ó, o Wolverine, galera! Eu sou o Wolverine! Aqui, aqui, Abel. Aqui, ó. Na esquerda, né? Aqui, ó. Aqui tem bicho também. Peraí que a minha estamina tá no talo. Uau! Olha aí, galera! Que da hora, gente! Vou dar uma esfoladinha aqui, ó. Pega a coraça e a carne suculenta. Calma aí. A medusa aqui que vai no... Não vai correndo muito, porque a minha estamina tá... Eu quero melhorar a minha estamina aí, ó. Vem. Aí, acho que eu te acertei, acertar ela. Uau! Olha aí! Combo! Ué! Ih, caí, gente! Voltei, galera! Será que deu aqui? Caí, mas já voltei, tá, gente? Meu anjo, você formou uns bichos? Armei. Vamos pra base lá fazer as armaduras? Agora que eu acho que deve estar pronto já. Você lembra daqui a base, não? É, caí. Ah, Wolverine! Tá vendo o acampamento ali, ó? Onde? Ali é a nossa casa. Dá pra ver já. Tô bem cego, né, gente? Ah, tô vendo. Perto do pilar. Aí, galera! Da hora! Adorei essas armas, gente. Vou tentar focar na... Nas armas aqui de mão, pra ver como é que é. Certo que a gente tomou bastante dano. Não tem nada? Tipo, não é pra quebrar? Acho que a gente já matou os cara que tava aí. Mas não é pra quebrar o que tá aqui? Não, ele é um respawn, né? De vez em quando vai aparecer personagem novo aí. NPC novo. Não dá pra dar dano. Ele tá falando ali pra mim executar uma finalização forte com uma arma. É botão direito, finalização forte. Eu acho. Você segura o botão, acho que ele dá meio que... Ah, tá vendo? Meio que carrega. Coitado do coelhinho, amor. Meu, não funcionou. Ah, não sei. É, tem que ver. Eu não sei exatamente, né? Tem que ler também. Talvez eu tô falando bobagem. Tá, meu anjo. Porra. Ah, vem cá e escolhe as tuas armaduras aí. Qual você acha mais legal? Por quê? Ah, porque você tem que ficar mais estilosa, né? Aí, galera, agora a equipe aqui. Vou deixar esse branco pra você. Certeza? Dá uma olhada. Eu acho que ele é saia, mas vê aí, sapatos rústicos. Isso aqui vai jogar fora, gente. Isso aqui é porcaria. Ó, vou provar e você vai me dizer. Aí, ó. Ó aí, ó, amor. Bonita aí, ó, essa saia aí, ó. Pra ver. Tentando ficar no modo combate. É, aperta V, meu anjo. Você consegue ver esse personagem inteiro. Não, mas eu quero te mostrar ele. A parte de cima. Daí, a parte de baixo pode ser esse aqui também. Pode ser a mais curta, né? Porque você vai ficar com uma saia curta. Pode ser o que você quiser, meu amor. Tudo faz. Ó, o conjunto do branco é assim, ó. De estilo de roada. Ah, esse aqui. É, através do zoio, eu acho. Uhum. Deixa eu ver. Esse decote tá muito ousado, amor. Não quero, não. Eu vou usar esse aqui, sim. Vai, não. Eu tô vendo. Ó, tô vendo a tua popô aqui, amor. Não, senhor. Tá vendo nada, não. Pega o seu aí. Ai, beleza. Então, deixa eu abrir aqui, gente. O capacete e a bota só tem uma, tá, meu anjo? Tá, eu deixei pra você. Não, o capacete só tem um. Então, você não pegou o seu ainda. Não tem. Eu não fiz dois tipos de capacete. Deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Tem uns escudos aqui também. É, capacete única de... Não, peraí. Tem esse aqui pra fazer a máscara... Vou fazer isso aqui também. Daí tu vê aí qual é a melhor. É que a defesa dessa aqui, gente. E a proteção também de frio e calor ali, ó, galera. Bem da hora. Deixa eu equipar, então, o meu personagem aqui. Eu acho que essa não vai ficar boa pra mim, não. Ó, que máscara. Tua reggae. Pagar fora isso aqui. Tem um botão pra destruir. O que é? Então, dá um pouco de medo, amor. É melhor essa aqui, ó. Até sei, na verdade. Tem como, deixa eu ver como tirar. Segura o R, deixa eu ver. Não tem, não. Eu sei lá. Tem como tirar. Deixa eu ver lá no livro, o próprio inventário. Tem como pintar, amor, ó. É. É, olha aqui, ó. É, mas tem como pintar. Não tem como tirar mesmo, é. Fica meio do mal. Fica meio do mal, meu anjo. Tá aí, ó. Tá aí, tá. Botinha tu pegou também, né? É, peguei uma simples lá. A luvinha, galera. Então, é isso, galera. Eu já tenho uma arma aqui. A Medusa também já tem uma arma dela. Já temos a armadura um pouquinho melhor. E agora, no próximo episódio, a gente vai seguir rumo ao nosso objetivo, que é a nossa... Que é chegar aqui na floresta, né? Que a gente acha um bioma mais bonitão, tá, galera? Então, estoura o like, gente. Se vocês estão curtindo a série de Conan Exiles aqui no canal, Corre pro canal da Medusa também pra assistir nossos vídeos lá de ARC, outros games, tá, galera? E obrigado demais pelo carinho de vocês. Quer jogar nesse servidor, galera? Vira membro do PlayerVip ou então apoia pela SkillCore. Link na descrição, galera. Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto